É o destino É só forrar o arcaio Que filha Irmão, tá bem? Olá Olha aí O rapaz tomou uma resenha ali Nunca cheguei O rapaz tomou uma resenha ali 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 O rapaz tomou um O rapaz tomou uma resenha ali O rapaz tomou uma resenha ali Tomou uma resenha ali E aí O rapaz tomou uma resenha ali E aí 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 E aí